Pessoal, vamos falar sobre uma notícia interessante. A Europa, de novo, renovou agora a sua vontade de fazer o acordo com o Mercosul aqui com o Brasil. Isso é uma coisa positiva. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo, 1975, Luffy 77 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, existe um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a comunidade europeia que já está sendo cozinhado há muitos e muitos anos. Foi feito inicialmente lá na época do Lula e da Dilma, nunca caminhou, nunca andou. Lá na Europa, os fazendeiros não querem, porque o que acontece? Se você estabelece uma zona de livre comércio entre Mercosul e Europa, você prejudica muito os fazendeiros de lá, porque eles não têm nem como chegar perto do custo que o Brasil e a Argentina conseguem produzir, principalmente grãos, soja, trigo, esse tipo de coisa. É realmente muito mais barato aqui na América do Sul do que lá. E isso então vira uma questão de campanha muito forte, nacionalista. Toda aquela coisa do Macron dizer que o Brasil queima floresta e coisa e tal, isso em última análise é essa briga. É a briga do pessoal do campo lá na França e em outros países da Europa também, que não querem comprar alimentos do Brasil, porque o alimento do Brasil é muito mais barato. Só que o que está acontecendo? Existe uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a Rússia e a Ucrânia são dois grandes produtores de alimentos também. Então a Ucrânia, particularmente, com girassol, ela produz quase todo o óleo de girassol do mundo, e também muito trigo, é uma área extremamente fértil, uma área que tem uma potência alimentar já há muito tempo. Só que a Ucrânia, com esse conflito, evidentemente, eles estão tentando manter a produção, estão fazendo as semeaduras agora nessa época do ano lá, que agora é a época de semear por lá, o fim do inverno, e pretendem continuar produzindo, mas evidentemente, todo mundo sabe, vai haver uma quebra da produção lá. É muito pouco provável que eles consigam plantar o tanto quanto plantavam em tempos de paz. Eles estão sendo invadidos. E imagina só a quantidade de trator dos fazendeiros ucranianos que está sendo usado para arrastar os tanques russos. Só isso daí você já tem uma dificuldade maior de produzi-la na Ucrânia. Eu tenho acompanhado alguns perfis que são de fazendeiros ucranianos, que ficam zoando justamente com esse negócio, e todos eles estão, neste momento, fazendo justamente as preparações para a preparação da terra para a semeadura. E estão falando das várias dificuldades disso, desde encontrar projétil no meio do campo, até dificuldade de comprar fertilizantes, sementes, esse tipo de coisa. Numa região de guerra, é realmente algo complicado de acontecer isso daí. Enfim, mas estão fazendo. De qualquer forma, existe uma previsão de que vai haver um problema de fome no mundo, ou seja, vai haver pouca comida para todo mundo, graças a essa ideia idiota do Putin de invadir a Ucrânia. Uma coisa que não tem nenhuma lógica nisso daí. Enfim, e lógico, para a comunidade europeia e para muitos outros lugares do mundo, os alimentos produzidos na Rússia, que a Rússia também é uma grande produtora de alimentos, estão fora de cogitação por conta das sanções. Mesmo que você queira comprar alimentos da Rússia, você não consegue um navio para trazer eles, porque não tem licença para navegar por áreas territoriais de outros países, então, no final das contas, a Rússia está saindo fora disso daí. E, como a gente falou já, isso daí beneficia o Brasil muito, porque o Brasil, ele compete diretamente com a Rússia em minerais, um monte de minerais, minerais de níquel, ferro e vários outros, e, além disso, na parte da agricultura. A gente é um grande produtor de alimentos, e, com isso, o Brasil tende a subir de importância no cenário econômico mundial. É o que o Paulo Guedes tem falado. Ele está falando lá que ele esteve na Europa e coisa e tal, e que uma das coisas que ele acha importante é justamente como ele está sendo bem recebido. O Brasil está sendo tratado de forma diferente, muito melhor, porque o pessoal está se tocando da importância do Brasil como um fornecedor de alimentos. Seria muito melhor se o Brasil estivesse nessa mesma situação e do lado certo, atacando a Rússia e do lado da Ucrânia. Seria muito melhor. Por quê? Você não apenas garantiria o acesso a esses mercados, como você também teria uma boa visão política, uma boa visão diplomática da coisa. Ninguém questiona que tem um lado errado e um lado certo nessa guerra. A Rússia é o lado errado, não tem o que dizer. Então, o Brasil está perdendo tempo não se posicionando nisso daí. Mas, de qualquer forma, isso não muda o fato de que está sendo destacada essa importância econômica do Brasil. E, com isso, ele pode aproveitar este momento para justamente conseguir costurar essas coisas. O Paulo Guedes falou da OCDE, que é uma coisa interessante também do Brasil entrar, tentar fomentar esse acordo da Europa com o Mercosul. Ainda acho difícil. Nesse momento, exatamente, a França está no meio de eleições lá. Então, nesse momento, certamente, não vai acontecer nada. mas, passando a eleição, ganhe quem quer que for que ganhe, a tendência é que a verdade, o fato, ou seja, o problema da falta de alimento, acabe prevalecendo e ajudando o Brasil a fechar esse acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Europa. Isso seria uma coisa excelente, algo que ajudaria não apenas a Europa, como muito o Brasil também, entrar nesse cenário de comércio internacional livre. Quanto menos barreiras existirem no comércio, é melhor para todo mundo. Então, é muito bom que essa situação especial que está aí acabe ajudando o Brasil, embora, como eu digo, o Brasil está usando mal isso daí. Podia deixar claro seu repúdio à Rússia, não iria perder nada com isso, porque a Rússia está acabando economicamente mesmo, mesmo que consiga algum navio de fertilizante agora, o que vai, no futuro, só tende a piorar, então não vai conseguir mais fertilizante da Rússia de qualquer forma. então o negócio estando do lado certo permitiria o governo brasileiro fazer um monte de outras coisas a mais. Por exemplo, convencer o pessoal a explorar reservas indígenas. Isso é um argumento excelente. Devido a essa guerra, temos que fazer isso mesmo. É algo que já deveria ter sido feito há mais tempo. então que bom que estamos tendo uma vantagem econômica nisso daí, mas é muito triste que estejamos tendo essa vantagem econômica e ficamos em cima do muro nessa ai, vamos levar vantagem. Não, isso não é bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau.